E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Uma ótima semana. Abençoada para todo mundo. E muito quente, hein? Pelo menos até quarta-feira não muda nada. Na quinta dá uma arrefecida. O calorão diminui um pouco porque é uma frente fria. E uma área de instabilidade finalmente vão sair para o Oceano Atlântico. Lá no Rio Grande do Sul continua sofrendo muito. Situação de instabilidade pode acontecer na quinta-feira. Caem um pouco as temperaturas máximas. E vamos ter aí de volta o calor depois disso na sexta, no sábado e daí pra frente. Calor fora de época. Temperaturas acima do normal historicamente. Recordem sendo batido para o mês de maio com calor. Tempo não muda hoje, amanhã e depois. Pode mudar na quinta-feira e caem um pouco as temperaturas máximas. Um abraço a todos. Tchau! 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 Tchau!